O único defeito desse vídeo é que eu vou ter que esperar dois anos pelo próximo. Não, Cláudia, você teve que esperar apenas oito meses pro Comentando Comentários 4. Então pega seu chá, seu café ou sua água e senta aí pra gente conversar. Será que a Louie está de volta? Eu tô, Júlia. Só que, na verdade, eu nunca fui embora. Mas aparentemente, as pessoas acham que sim. Porque o Lusca também comentou o seguinte. A mamãe tá voltando do hiato. Nunca foi hiato, sempre foi. Dificuldade me manter consistente e seguir a lógica capitalista de produtividade. Sem ficar com a saúde física e mental debilitada. Uh, peguei ar agora. Mas como vocês podem perceber, eu tô criando conteúdo com mais frequência. Numa média de um vídeo a cada dez dias, eu acho. Ainda não é o ideal, eu sei. Mas pelo menos eu já tô melhor do que ano passado, quando eu postava um vídeo por mês. E eu ainda tô sendo generosa, porque às vezes nem isso. Aliás, quem notou a diferença, comenta aqui embaixo. Mamãe tá on. Não, mentira, não precisa comentar isso. Não sei, me empolguei com o Lusca. Aliás, esse nome aqui é um trava-línguas. Lusca Salles Lucas... Lusca Salles Lu... Lusca Salles Lus... Eu nunca consigo fazer trava-línguas. Num ninho de ma-gafa... Já errei. Num ninho de ma-fagafos a sete ma-f... Aranha-ranha-ranha-ranha... O Doce perguntou pro Doce qual é o doce mais doce que o doce de batata doce. O Doce respondeu pro Doce que o doce mais doce que o doce de batata doce é o Doce... Ah, não acredito que eu errei. Tava no final. Acho seu cabelo lindo. Inclusive, queria muito saber como deixar assim. Obrigada por esse comentário, Ana. Porque esse vídeo é patrocinado pela Sala Online. E hoje eu vou compartilhar com vocês o meu maior segredo de beleza. Eu acho que eu nunca falei sobre esse produto antes, que é o spray meu liso ondulado. E eu uso ele praticamente todos os dias. Pelo menos quando eu quero deixar o meu cabelo bonito pra fazer foto e vídeo. Quando o meu cabelo cresceu, eu percebi que ele tem ondas. E esse produto deixa as ondas mais bonitas e mais definidas. E por isso também que eu tô gostando tanto do meu cabelo assim. Mas nem todo mundo concorda comigo. Porque a Thalita Reis comentou... Oi, Louie. Eu não ia falar. Mas já que você perguntou, eu acho que deveria cortar o cabelo sim. Você pode ir cortando de pouquinho, se quiser. Mas essas coisas dão uma renovada na gente. E você pode estar precisando de uma renovada. Você me deixou muito reflexiva, Thalita. Porque eu não sei do que eu tô precisando, mas de uma renovada com certeza. Eu sinto que eu tô há dois anos mofando. Eu tô em estado de decomposição. Louie, eu amo perceber os divertidamentes entrando em colapso dentro da sua cabeça. Enquanto você tenta conversar com eles. Eu acho que até hoje ninguém definiu tão bem como a minha cabeça funciona. Quando eu penso na minha sala de controle, eu imagino um caos. Um divertidamente fazendo carinho no gato. Enquanto o outro tem um ataque de pânico. Eu me identifico muito com a Louie. Meu Deus, devo buscar ajuda? Ah, eu acho que sim. Buscar ajuda é sempre bom, sempre importante. Agora, se você se identifica comigo, talvez seja necessário. Tem uns comentários que é tipo, não sei se é fã ou se é hater. Feliz em saber que a Louie desencalhou. Eu realmente tinha essa fama de encalhada, né, gente. Agora eu tô começando a perceber. Mas e se na verdade eu pegava todo mundo no sigilo e fingia que não pegava ninguém só pra construir esse personagem na internet? Ah, eu tô feliz de ter desencalhado também. Mas eu acho engraçado, e um pouco triste também, que ninguém acredita no meu potencial. Uma vez eu recebi flores aqui na minha casa, e a minha mãe achou que era engano. Ô meu amor, esse teste é uma piada. Você é INFJ certeza. A gente estuda as funções cognitivas pra descobrir a personalidade das pessoas. Por isso, sabemos a personalidade de Jesus. Eu acho que você tá enganada, Bárbara. Por que eu fiz esse teste com as 75 vezes e sempre deu o mesmo resultado que é aquele velhinho com uma flauta na mão? Eu não sei qual que é, porque eu já esqueci. Velhinho com flauta na mão. Tô com medo que pode aparecer aqui. Parece que não tem um velhinho com flauta na mão. Aqui, advogado. Ah, mas é o INFJ que você falou. Você tá certa! Não é uma flauta que ele tem na mão? O que que é isso? Uma varinha quebrada? Por que que tem uma varinha torta na mão? Não faz sentido. Lu, e você acredita no potencial de um filme de tsunami? Eu sempre acredito no potencial de filmes de tsunami. Começa por aí. Enfim, você acredita num filme de tsunami brasileiro, especificamente em Santa Catarina. Onde aparece o povo subindo as serras desesperados. Eu preciso desse filme, eu vou fazer esse filme com minhas próprias mãos. Não vou fazer porque eu não tenho dinheiro. Mas como que eu vou viver a minha vida agora sabendo que esse filme nunca vai existir? Outra coisa que eu sinto falta. Pessoas LGBT em filme de tsunami. Representatividade importa também em contextos apocalípticos. Lu, e você ficaria linda de tiarinha. Por que que uma tiarinha, Emily, é um arco? Porque se for um arco, eu tenho aqui na minha casa. E eu vou colocar pra você se arrepender do que você disse. Porque vai ficar horrível. Eu tô com medo de fazer isso, porque eu tenho certeza que vai ficar horrível. Não, não vou nem continuar. A minha autoestima já não tá muito boa pra eu ficar me avacalhando. Tem umas pessoas que eu não sei se elas veem os vídeos, ou se elas leem os títulos. Porque só isso explica esses comentários. Peraí, a Lu e a lésbica? Eu fiquei ofendida com esse comentário, porque eu achei que fosse óbvio. Sabe, onde foi que eu errei? E o pior é que outras pessoas também ficaram com essa dúvida. Porque o Jungo perguntou, ela é lésbica? E aí uma pessoa respondeu, Lu e uma menina. Esse diálogo não fez muito sentido pra mim. Peraí, eu li errado. A pergunta é, ele é lésbica? A melhor parte desse comentário é que ele foi feito num vídeo em que eu falo sobre ser lésbica. O conteúdo do vídeo é esse, é o tema do vídeo. Só esse, gente, sou novo aqui. Alguém me diz qual é a sexualidade dela? Pan, assexual, bi, homem trans, mulher trans, lésbica? Ou ela é só simpatizante? Eu perdi tudo no simpatizante. Imagina se na verdade eu sou hétero. Eu tô muito nervosa pra gravar esse vídeo, porque eu não sei como o meu público vai encarar essa notícia. Mas eu preciso ser sincera com vocês e comigo, e é por isso que eu tô aqui hoje pra dizer que eu sou hétero. Ai, eu não consigo nem falar isso de brincadeira. Acho que nunca em minha vida eu falei isso. Sou um homem heterossexual e estou amarradão em uma lésbica. O que fazer? Põe esse no seu lugar, Diego. Assim, isso pode acontecer? Pode. Mas se você já sabe que ela é lésbica, a única coisa que você tem pra fazer é superar e seguir em frente. Bem, não quero ser preconceituoso nem nada. Quando começa assim, a gente já sabe que vai ser preconceituoso. Mas o que o mundo tá virando, o certo não seria homem com mulher? O que o mundo vai virar mulher com mulher? Homem com homem? Pra mim, seria ótimo. Posso fazer uma pergunta? Você precisa de homem? Sim ou não? Vou me inscrever no canal. E pra toda essa pergunta, depois você lésbica... Peraí, gente. Lu, e posso fazer uma pergunta? Você precisa de homem? Sim ou não? Essa é a pergunta. Vou me inscrever no canal. Você se inscreveu no meu canal? É pra todas essa pergunta. Depois, vocês lésbicas respondem. Alan, se você realmente se inscreveu no meu canal, seja muito bem-vindo. E a resposta é não. Temos aqui uma especialista em língua portuguesa. Casal não, dupla. Casal é homem e mulher. Pessoas do mesmo sexo formam uma dupla. Só pra deixar claro, não tenho nada contra. Também a gente sabe que tem tudo contra. Vocês são lésbicas por fatores externos do homem. Que visa apenas o lucro, sem ligar para os efeitos colaterais. É por causa do capitalismo, gente. A hormonização dos alimentos afetam o comportamento sexual das crianças. E o plástico dos alimentos, junto ao micro-ondas. Desculpa, eu vou ser séria. E eu vou fazer jus ao comentário do nho-nho-ninte-dista. Vocês são lésbicas por fatores externos do homem. Que visa apenas o lucro, sem ligar para os efeitos colaterais. A hormonização dos alimentos afetam o comportamento sexual das crianças. E o plástico no alimentos, junto ao micro-ondas, também causam o homossexualismo. Vocês nada são que vítimas de um sistema que só visa o lucro, sem se preocupar com as causas. Vivendo e aprendendo, não é mesmo? Resumindo essa teoria muito inteligente. Pessoas LGBT existem por causa do capitalismo, da hormonização dos alimentos, do plástico e do micro-ondas. Eu amei a parte do micro-ondas, porque eu nunca tive micro-ondas na minha casa. Então, será que foi por causa do plástico? Temos aqui uma versão 2022 do Preciso Ser Gay Pra Ser Vegano. Por que todo vegano, ou é homossexual, ou é esquerdista? Tira essa dúvida aí. Qual a ideia do veganismo? Acabar com o consumo da carne? E os seres humanos passarem a comer vegetais? Sim, é basicamente isso. Isso trazeria guerras. E tem uma curtida ainda. Quem que curtiu esse comentário? Tô aqui pensando sobre todas as guerras já causadas pelo consumo de vegetais. Realmente é um problema, eu acho que a gente precisa falar sobre esse assunto. Minha equipe formada por Beatriz selecionou comentários e separou em categorias. E uma delas é a camisa 10, porque algumas pessoas são ótimas no flerte. No vídeo que eu gravei sobre o filme Um Crush para o Natal, a Simone comentou. Você é meu crush para o Natal, Simone. Sinceramente, parabéns. Eu preciso de aulas, porque isso foi ótimo. A próxima categoria se chama Reflexões e Poesias Barilanches. Porque algumas pessoas deixam comentários muito profundos e filosóficos aqui no canal. Louie, aqui vai uma filosofia genuína de Albert Einstein. O melhor da vida é viver enquanto se está vivo. Depois que morremos, a vida acaba. Mas pensando bem, faz sentido, né? Eu acho que faz a gente refletir um pouco sobre a vida. Louie, aqui vai um poema pra você. Elo, 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 que bonito o seu cabelo. E por falar em cabelo, você já conhece a Salon Line? Fofa, uai. Ao que me parece, é muito. Introspectiva, sério. Não me parece, mas, uel. No referencial do ponto, o círculo é infinito. Então, se você diz ser acredito, evitar alguma pessoa, eu acho normal. Depende de qual pessoa vem na nossa direção. Valei-me, fake call. Independente mesmo. Louie, você parece muito com alguém. Eu gostei desse comentário, porque ele é muito amplo. E com certeza eu pareço com alguém, porque eu pareço com todo mundo. Inclusive, eu acabei de postar um vídeo atualizando o Louieverso, que não para de se expandir. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou colocar o link aqui na descrição. Adicção de trilhões. E esse comentário tem 6.458 curtidas. Então eu fui ler os comentários e encontrei essa pérola. Verdade, agora manda ela falar bicarbonato de sódio. Eu queria saber quem é capeta tinhoso, porque você tem toda razão. Depois que eu gravei o vídeo fazendo bolo de chocolate, eu percebi que aparentemente eu não sei falar bicarbonato de sódio. Talvez eu tenha falado certo agora, porque eu acabei de ler a palavra bicarbonato, 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 bicarbonato. Bicarbonato. Bicarbonato, bicarbonato. Agora eu nunca mais vou esquecer, que é bicarbonato. Meu Deus! Eu vim com esse problema de fábrica, não instalaram essa palavra no meu cérebro. Muito maluco o fato de que agora você realmente parece ter sua idade. Acho que é a voz. Será que a minha voz envelheceu? Mas nem todo mundo concorda, porque o Waldneifer comentou. Que criança fofa, gente. Amei o vídeo. Louie peituda correu para que Billie Eilish pudesse andar. Rainhas do disfarce. Na verdade, dava pra fazer um comentando comentários só com os comentários que eu recebi quando eu postei essa foto. A partir de agora, é Louie peito, não Louie ponto. Temos um novo trocadilho aí, hein, gente. Queria esconder meus sentimentos igual a Louie esconde os peitos. As pessoas achavam que a grande revelação era o seu nome até o dia de hoje. Depois do chá de revelação de nome, veio aí o chá de revelação de peito. Louie esconde as tetas, tá? O Pablo esconde arroz. Mas a voz desse moleque é agonizante. Então coloca no mudo. Se os veganos gostam tanto dos animais, por que eles comem toda a comida deles? Não, realmente é muito boa essa lógica de raciocínio. Eu mesma acabei de matar uma vaca, porque comi arroz, feijão e salada. Só eu que acho essa menina certinha demais, até me agonia. Cá, 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 cá. Eu fui cancelada por ser certinha demais. Louie saiu de cara de neném, para cara de adolescente skatista que gosta de bandas de rock dos anos 80. Isso é homem ou mulher? Isso aqui, meu amor, é uma obra de arte. O feminismo é uma forma de as mulheres lutarem para serem homens? Com certeza, Thiago, essa foi a melhor definição de feminismo que eu já li em toda a minha vida. O arco-íris é o símbolo da promessa de Deus com os homens. Não tem nada a ver com o homossexual. Essa mensagem do Diego me fez pensar muito. Por que esse Deus tá tentando nos explicar o tempo todo que ser hétero é pecado? E a gente só entendeu errado a mensagem. Eu acho que não existem mulheres completamente lésbicas, mas sim bissexuais. Acho que todas as mulheres gostam de homens, pelo menos um pouco. Agora, vamos ver se quem escreveu isso foi um homem. Foi o Diego. Diego, parabéns pela sua autoestima, querido. Um beijo pra você. Beleza, eu te odeio até. Tipo, odeio, mas vou voltar a gostar de ti se um dia você pedir, por favor, pessoalmente, para de me odiar. Mas onde é que você mora, Mirtes? Será que se eu pedir por vídeo, você para de me odiar? Por favor, para de me odiar. Parece que ela tá dublando. Eu não entendo, porque as pessoas sempre acham que eu tô dublando. Não faz sentido. Eu gostei do seu cosplay de Guga Chakra. Boa noite. Lesbianismo, assunto que dá ibope. É realmente, Paulo. Por isso que eu já tenho 5 milhões de inscritos aqui no meu canal. E agora sim, um dos melhores comentários que eu recebi nos últimos tempos. Luiza, você é uma jovem muito inteligente. Meu nome é Janaína. Acompanho você há 3 anos. Tenho 50 anos. Fique sabendo que seu público tem variações de idade. Tem pessoas até 80 anos. Você é uma bênção de jovem. Oro sempre por você. Beijos, Luiza Abençoada. Eu queria até mudar meu nome pra Luiza Abençoada, depois desse comentário. Pode dar mais de um like no vídeo? Infelizmente não, Paula. Mas se você der um like, já tá ótimo. Se você quiser se inscrever no canal, então melhor ainda. A não ser que você seja a Adriana, que acha o meu canal um lixo. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Continuem deixando pérolas nos comentários. Pra eu selecionar no próximo comentando comentários. E a gente se vê no próximo vídeo. Abracinho vocês, beijo. Tchau.